A magnitude sem precedentes dos ciclones Idai e Kenes que atingiram Moçambique em março e abril é mais uma evidência que estamos enfrentando eventos climáticos extremos que estão a aumentar em intensidade e frequência com a mudança climática. Muitos perderam suas vidas a seus meios de subsistência, infraestruturas foram destruídas. Neste momento de necessidade crítica, nosso apoio e solidariedade estão com o povo e o governo de Moçambique. A avaliação das necessidades pós-desastre feita em conjunto pelas Nações Unidas, o Banco Mundial e a União Europeia destaca que o país precisa de 3,2 bilhões de dólares para a reconstrução. Esse alcance nos dá uma dimensão do impacto sofrido pelo país com a passagem dos ciclones e também da importância de se investir na preparação e na redução dos riscos de desastres e da perda de vidas e de meios de subsistência quando desastres como esse acontecem. A Conferência Internacional de Doadores que acontece em Beira esta semana tem como objetivo nos ajudar a fazer exatamente isso. Essa reunião vai desempenhar um papel fundamental na obtenção de recursos necessários para reconstruir Moçambique e também para apoiar os esforços do país em se tornar mais resiliente. Gostaria de parabenizar a liderança do governo de Moçambique na resposta a esse desastre e no processo de recuperação do país. E apelo a todos os nossos parceiros de desenvolvimento para que ofereçam o seu apoio. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar a liderança do governo de Moçambique na resposta a esse desastre. Gostaria de parabenizar a liderança do governo de Moçambique na resposta a esse desastre.